Boa tarde, pessoal. Todo mundo pronto aí para falar um pouquinho sobre WPC-Live. Então, assim, galera, meu nome é Marcos, e eu vim aqui para falar com vocês sobre WPC-Live. WordPress Common Line Interface. Quem é esse que você fala? Ficou meio pequeno ali, mas eu vou falando aqui para vocês. Meu nome é Marcos, eu trabalho na StudioPress Hosting, e lá nós temos muitas instalações de WordPress para gerenciar. Mais de 60 mil instalações. Isso não quer dizer que você precisa ter esse tanto de instalação para você ter a necessidade de utilizar o WPC-Live. Só o fato de você ter uma instalação já justifica utilizar essa ferramenta. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de o que é a ferramenta, para que a gente usa e como utilizar ela de uma forma bem básica e bem simples. Para aqueles que nunca utilizaram descobrirem a ferramenta hoje e passarem a utilizar. É uma ferramenta de linha de comando, então necessariamente você precisa ter acesso ao shell lá do seu servidor. Enfim, vamos lá então. O que a gente pode fazer com o WPC-Live? Costumo dizer que você pode fazer tudo o que você faz lá no admin, lá no teu dashboard. Para começar, sempre do início, se instala, atualiza o WordPress pela linha de comando. Você pode instalar e ativar temas, plugins, linguagens ou as línguas. Pode gerenciar os seus crons, os attachments. E uma das coisas que eu acho mais legal é o gerenciamento da base de dados. Pode fazer operações básicas no banco de dados de uma forma bem explícita. Porque, não sei se vocês, quem mexe bastante com linha de comando, para você acessar lá o banco de dados, você vai lá, mais que L, menos U, nome de usuário e tal. É perigoso, de repente vai fazer um drop numa base lá, se você não selecionar a base errada, vai lascar a sua instalação. Pode publicar posts, pode adicionar, remover, fazer update de usuários. Então, basicamente, tudo o que você pode fazer lá no teu dashboard, você pode fazer pela linha de comando. Ah, mas por que eu vou fazer em linha de comando? Quem tem o costume de utilizar a linha de comando, sabe que é muito mais fácil, muito mais rápido, para você gerenciar, quando se tem duas ou mais instalações. Pensa assim, a gente lá tem 60 mil instalações, e às vezes tem um problema, que a gente precisa fazer alguma atualização, em todos esses servidores, todos esses sites e servidores. Eu vou ter que entrar lá no dashboard de cada um, sem chance. A gente faz, escreve um comandinho da VPC lá, e faz deploy em todas as instalações, e roda em PSSH. Então, de 30 minutos, está todo mundo atualizado com o que precisa. Instala em praticamente tudo, inclusive no Windows. Não façam isso, por favor. E funciona para frente do 3.5.2. Se alguém que está usando para baixo, disse aqui, também atualize o seu WordPress. Como é que eu instalo esse cara? Extremamente simples, muito parecido com o Composer. Muito simples, faz um curlzinho lá, baixa o far, roda ele e instalou. Mais simples do que isso? Tem como instalar mais fácil? Tem. Se você está no Ubuntu, o Thiago Hillibrand está mantendo o repositório lá, para o Ubuntu, então você nem precisa rodar isso aqui. Adiciona o PPA dele aqui, roda o update, wp, apt-get, install, wp-coi. Ponto. Instalado, rodando, sem problema nenhum, de forma fácil e rápida. Agora aqui eu vou mostrar. A instalação do WordPress, como é que eu faço em linha de comando? Download, desculpe. wp-core-download. Configuração para criar o wp-config. wp-core-config, e vou passar aquelas informações que geralmente você vai editar lá. É o nome do banco, o nome do usuário, password e o host, que pode ser em outra máquina, uma máquina remota. Com esses dois passos feitos em qualquer diretório do seu servidor, basta rodar o core-install, que ele vai terminar a instalação do seu WordPress, você vai poder acessar o teu URL lá, e vai estar rodando. Não vai precisar nem instalar o banco de dados lá, a famosa telinha lá dos cinco minutos, não, já vai estar tudo pronto, com o usuário já criado. Preciso fazer o update no meu WordPress para uma versão mais nova, wp-core-update. Quero testar o meu plugin em uma versão diferente da atual, da que está instalada. Coloco o menos menos version ali, passo o número da versão, e digo força isso aí, eu quero essa aqui mesmo. Ele vai baixar para você, vai colocar todos os arquivos lá, bonitinho para o seu teste, roda um wp-core-update-db para garantir que ele vai estar na mesma versão dos arquivos, com o banco de dados, e pronto, pode testar. Terminei o teste, agora quero voltar para a última, wp-core-update. Ponto. Simples, fácil, rápido, não preciso nem me preocupar com o usuário que está sendo executado. Por quê? Porque o wp-cli não roda como root. Ele te dá uma mensagem bem feia, dizendo que você não pode, você precisa configurar ele para que ele rode com o usuário com permissões menores do que o root. Temas. Posso procurar temas, wp-theme-search. Coloco ali qualquer coisa, ele vai me trazer os temas que ele encontrou com aquela frasezinha que eu coloquei depois. Achei o tema que eu quero instalar? wp-theme-install-blades, nesse caso, vai baixar o tema e vai instalar. Ele não ativa por padrão, você pode passar uma flagzinha junto aqui, wp-theme-install, nome do tema, menos, menos, activate, ele vai ativar automaticamente. Geralmente, é assim que eu uso, mas não é obrigatório. listar os temas, bem interessante, tem muito cliente que instala 18 temas, não deixa nenhum ativo, é interessante, é importante você manter isso fora, não deixar temas que não estão ativos rodando. Quando eu ativo um tema, ele me dá essa mensagenzinha bonita, e tem esse lance do status aqui, que te mostra algumas informações adicionais. Volta. E agora aqui uma coisa bem bacana, se você está com o tema instalado e ativado, ele não te permite remover o tema, simplesmente com wp-theme-delete. Reparem aqui, gente, que é praticamente essa sintaxe, wp, funçãozinha, o que eu quero fazer, com o objeto que eu quero fazer, e a ação que eu quero tomar. Praticamente todos os comandos seguem essa sintaxe. Quero apagar um tema, wp-theme-delete, nome do tema, slugzinho do tema. Nesse caso ele não me permite, porque ele está ativo. Ativo o outro tema, mando ele apagar. Segurança. Senão vai complicar o teu meio de campo lá, no teu site, vai acabar dando problema, se ele apagar um tema que está ativo. Plugins. Listando os plugins. Procurando o plugin. Gerenciando o output. Reparem que ele tem esse, esse menos menos field aqui, e eu posso determinar quais fields eu gostaria de ver na tela. Tem muita gente que não quer ver o rating. Para que eu quero saber o rating? Eu sei que aquele plugin é bom e eu quero instalar ele. Não preciso ver. Essa field aqui é bem legal. Quais foram as versões, até qual versão que ele foi testado? Requerimento. Isso tudo eu posso gerenciar com esse menos menos fields, coloco cada field separadinha por vírgula. Perfeito. Gerencio quantas entradas por página. Nada mais é do que ele vai te mostrar aqui, quais plugins ele encontrou. É bem interessante, porque geralmente você coloca lá um termo genérico aqui, ele vai fazer uma busca, vai trazer muita coisa, como foi esse caso aqui, 1670 plugins. Para instalar, mesma situação do tema, wp, ao invés de tema plugin, install, slugzinha do meu plugin. também posso passar aqui o menos menos activate para que ele ative automaticamente. E é bacana, porque você pode usar o slug lá do repositório mesmo. Às vezes não precisa fazer o search. Está lá no wordpress.org, lá nos plugins, olhou o slugzinho que está lá em cima no URI, pode jogar aquele lá que vai funcionar ali, sem problema nenhum. Bem simples de utilizar. Se eu preciso, se eu instalo, no meu ambiente de desenvolvimento, cinco plugins sempre, eu posso fazer um bash, colocar ele aqui e sempre manter ele instalado. Update de plugins. Outra coisa bem importante, que é uma tarefa que todo mundo faz em todos os sites. Ah, preciso fazer um update no plugin X, no plugin Y. Tenho dez instalações, vou ter que entrar nos dez dashboards? Não, não preciso. Eu posso rodar esse comando aqui e nos meus diretórios, ele vai fazer essa atualização. Quero atualizar todos os meus plugins. Perfeito. WP plugin update, menos menos all. Ponto. Todos os plugins serão atualizados. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito maneiro. É muito bacana. WP plugin list, menos menos, nomezinho do field, igual, o valor daquele field. Só vai me listar aqui, os plugins, onde o field update, seja igual a ViLabel. Ah, eu quero saber quais são os plugins lá, meu cliente tem 48 plugins instalados e eu quero saber quais são os plugins que necessitam atualização. Se eu der um list, ele vai me trazer todos os plugins. Posso refinar a minha busca e trazer somente aqueles que realmente precisam de uma atualização. Da mesma forma que, anteriormente, você pode manipular essa saída. Ah, só me interessa, não me interessa qual é o status dele e nem se tem update. Quero saber a versão. Altero aqui e ponto. Vai me trazer só as fields que me interessam. Language packs. Também é possível fazer a instalação de linguagens. Geralmente, quando a gente faz a instalação, a gente já seleciona, ele já vem aquela por padrão, mas você também pode fazer. Reparem que lá, o menos menos activate está lá também. Ele segue o mesmo padrão para praticamente todos os comandos. Você pode fazer essa atualização e ativar automaticamente para praticamente tudo. É muito sugestivo, muito simples de se utilizar. Mesma situação com o Chrome. Chrome é um pouquinho diferente, que ele usa Chrome Event. Você pode listar quais são os Chrome que você tem lá. Pode remover, pode adicionar. Aqui uma coisa que é bem legal, já me aconteceu muito, que é de migrar imagens de um lado para o outro e precisar carregar essas imagens. Sempre me deu muita dor de cabeça. Com o WP Media Import, fica muito fácil de importar uma mídia e adicionar seus metadados. aqui até tem um bashzinho bem simples para você fazer, importar todas as imagens de uma instalação completa do WordPress. Aqui é mais para vocês repararem aqui que ele gera a mídia e ainda gera as miniaturas. E aqui a parte do banco de dados que eu acho bem legal. Está lá dentro, reparem aqui. var www, nome da minha instalação. Está dentro da instalação, ele digitou lá wp-db-clin, ele abre o MySQL determinado que está dentro dessa instalação aqui. Ele vai lá, pega os dados do wp-config e sobe o CLI do MySQL com aquelas informações. então é impossível eu manipular uma base de dados de outra instalação, por exemplo, em um ambiente shared, sendo que eu estou dentro do diretório que eu quero utilizar. Fica bem mais simples e bem mais seguro do que eu ficar colocando usuário e senha. Às vezes, eu nem tenho essa senha na mão, preciso ir lá copiar e colar. Aqui não. Eu entro no diretório, digito wp-db-clin e já estou lá, posso manipular e fazer todas as operações que eu faria no MySQL CLI normalmente. Mesma coisa com o wp-db-optimize, que é como se fosse um sim-link para o MySQL check, roda dali também. Reparem que eu não coloco nenhum outro parâmetro aqui para rodar isso. O que isso quer dizer é que ele está fazendo a otimização do banco de dados para essa instalação. No ambiente shared, isso aqui é muito bacana. Não preciso ficar me preocupando com qual base de dados eu estou trabalhando. Simplesmente, entro no diretório e rodo o comando. Exportar um banco de dados. Simples para caramba. Wp-db-export, nome do arquivo que eu quero dar, pode ser qualquer coisa, ele vai exportar para eu importar tão simples quanto muito fácil para você fazer uma migração de um server. Isso aqui é muito interessante, muito tranquilo. Posso executar as queries sem nem abrir o COI. Wp-db-query, executo a minha query, ele vai trazer os resultados na tela. Super simples, super fácil, super rápido. Posso listar as tabelas do banco de dados de uma forma simples. posso resetar o meu banco de dados. Ah, não quero mais nada, quero começar do zero. Wp-db-reset menos menos yes para dizer assim, não, pode apagar tudo, não tem problema. Aqui, só um parêntese, que essa função aqui, Wp-db-reset, ela dropa o teu banco e recria. Qual que é o problema com relação a isso? Se você tiver um outro sistema instalado ali no seu, no seu, no seu instalação Wordpress, que tem tabelas que não façam parte do esquema da base de dados do Wordpress, elas vão ser perdidas. É bem importante ficar esperto com isso. Se você for usar o Wp-db-reset por algum motivo, tenha em mente que você fazer um export da tua base de dados, nem sempre ele vai fazer um export da tua base de dados com todas as tabelas. Vai ficar sempre ligado com isso. search-replace. Quem aqui já teve problema trocando o nome de domínio? Ah, cara, é sacanagem, né? Trocar domínio, o cliente pediu para trocar domínio e dá vontade de chorar. Com o Wp-cli, não mais. Muito simples. Wp-search-replace do quê para o quê e posso colocar um skip columns e agora tem o skip tables também. Simples. É isso aqui, galera. em cinco minutos você troca o domínio do site WordPress. Posso gerenciar também as options. Option get, nome da minha option. Vai me listar elas aqui. Mais algumas options aqui. Posso fazer update delas também. Sem precisar abrir o banco de dados, fazer select, update. faço direto aqui no shell. Posso gerenciar usuários, listo usuários instalados, crio um usuário de forma super simples, super rápida, super intuitiva. Mesma forma aqui, posso gerenciar o quê que eu vou ver aqui no meu output. Posso dar um flush no meu cache pela linha de comando. tenho dez sites aqui, preciso dar um clear no meu cache. Roda um bash lá e manda ele fazer o flush de todos eles. Transientes, posso apagar aqueles que estão expirados ou todos. Isso aqui é uma coisa legal. Quem aqui usa a estrutura diferente de postname aqui? Acho que nunca foi usado isso. Só quem não sabia que dava para trocar isso. aqui você já consegue setar aquela estrutura para postname ao invés de id alguma coisa ou a data. Por aqui mesmo, só tem que rodar o rewrite flush. Listo os posts, posso gerenciar posts por aqui também, tudo pela linha de comando. Posso criar um post, da mesma forma gerenciar o que eu estou vendo no post. Posso editar aqui o post. É, pela linha de comando eu vou editar um post. Ele vai abrir geralmente o seu editor padrão que está setado lá. No caso, normalmente é o VI. Então, é bem simples de trabalhar com praticamente tudo pela linha de comando. Fácil e rápido. Inclusive, mais seguro. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu preciso do microfone para poder gravar a sua pergunta. Uma dúvida rápida. Tem algum comando para trabalhar com os arquivos de template do CLI? Tem, tem. Você pode criar como se fosse um template para plugin e para tema é scaffold é o nome. Dá uma procuradinha lá WPCLI scaffold que ele vai te mostrar bem certinho a documentação. Ou WP menos menos help. Vai te mostrar todos os comandos necessários ali que existem. Tem bastante coisa. É muito flexível o WPCLI. Você consegue inclusive estender ele facilmente. Você escreve o teu plugin e coloca umas duas ou três linhas ali para você identificar que aquilo é um comando do WPCLI lá no teu plugin. Você consegue criar os seus comandos de forma simples e bem rápida. E é bem intuitivo também. Mais alguém? que isso é um ou três linhas Obrigado.